Oi, gente! Bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje, eu trouxe mais uma ideia de lacinho escolar na xuxinha. Essas gracinhas aqui, olha que gracinha que fica. É mais uma ideia de laço na xuxinha pra vocês montarem o kit escolar que as mamães adoram, lacinho na xuxinha. E olha, esse aqui tá uma graça. Dá pra vocês fazerem assim, ó, brincar bastante com as cores e fica uma graça. Então, bora lá, sem mais delongas. Vou passar a lista de material que eu utilizei. Antes, se inscreve no canal, curta, comente, compartilhe. Acione o sininho pra cada vez que eu postar vídeo novo, vocês estarem recebendo notificação. Então, bora lá. Vamos utilizar quatro, tá? Quatro pedaços de fita número nove. Porém, vamos precisar de dois pedaços com 17 centímetros e dois pedaços com 13 centímetros, tá? Fita número dois pra acabamento. Vamos precisar de uma xuxinha, sempre falo de boa qualidade. Ou pode colocar no pico de pato, fica a critério de vocês. Linha, agulha, cola e bora lá. Então, e os nossos ajudantes, tá? Eu sempre falo, gente, isso aqui é ouro, porque isso aqui é uma mão na roda pra gente. Então, sempre tenham bicos de patos aí pertinho de vocês, porque é o nosso verdadeiro ajudante. Então, vamos começar. Vamos pegar aqui, ó, o pedaço de 17 centímetros. Vamos selar as pontas. Pontas. Mesma coisa desse aqui, selar as pontas, selar as pontas, acho o meio. Esse é o de 17 centímetros. O de 13 centímetros é a mesma coisa. Selar as pontas, selar as duas pontas, acho o meio. Meu isqueiro, acho que tá querendo pifar, ó. Achei o meio, a mesma coisa. Ele é bem rápido de fazer, tá, gente? E ele é uma graça. Então, ó, os quatro pedaços, selei as pontas, achei os meios, marquei, ficou assim. Vamos pegar o tamanho maior. Dessa forma, meio centímetro pra dentro, meio centímetro pra outro meio, pra dentro, ó, do nosso meio. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá o meio que a gente achou, ó, o meio. Então, eu vou pôr meio centímetro da pontinha pra dentro, mas meio centímetro da pontinha pra dentro também, tá? Fiz isso. Vou pegar o meu ajudante, coloco aqui, pego o outro aqui também, e vou colocar aqui. Reservo aqui, dessa forma. Faço a mesma coisa com esse daqui, meio centímetro e meio centímetro também. O importante desse laço é fazer as medidas pra ele ficar no tamanho certo, igual. As duas partes de tamanho igual, tá? É muito importante. Então, ó, fiz aqui. Posso colocar aqui pra ver se tá tudo igual, tamanho, ó, tá igual, igual. Venho aqui, pego a parte pequena, vou fazer a mesma coisa com a parte de treze centímetros. Meio centímetro pra dentro, meio centímetro pra dentro. Vou vir aqui, ponho o bico de pato, ponho o bico de pato. Faço a mesma coisa, meio centímetro pra dentro, meio centímetro pra dentro. Assim, pego o ajudante, coloco aqui, o outro e coloco aqui. Então, ficou as quatro partes assim. O que que nós vamos fazer agora? Tá vendo aqui, ó, esse ficou lado pra cima e esse lado pra cima? Eu só vou virar, tá? Vou pegar um de umas pontas, viro aqui e vou encontrar meio com meio. Dessa parte aqui, ó. O importante aqui é, essa ponta ficar o mesmo tamanho que essa ponta. Esse é o importante, tá? Solto um dos bicos de pato, prendo aqui todo, pronto. Reservo. Faço a mesma coisa, ponta tá pra cima, a ponta tá pra cima. O que que eu só vou fazer? Só vou virar aqui, ó, pra esconder a ponta. Pra ficar um acabamento bem bonito. Fiz isso, meio com meio. Muito importante, o mesmo tanto que sobra aqui, é o mesmo tanto que tem que sobrar aqui na outra ponta. Tá, ó, mexe. Olhem assim, direitinho, arruma. Fiz isso, solto, coloco aqui. Solto, coloco aqui. Tá? Deixando assim, já tem o meio aqui que é onde a gente vai alinhavar, meio, meio. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar assim, ó, dessa, simplesmente dessa forma, tá? Vou pegar uma das partes, coloco aqui em cima da outra. Exatamente isso, ó. Tá vendo como que já você vê que ficou igualzinho esse, igualzinho esse, igualzinho esse, igualzinho esse. A medida que eu quero aqui, que ele vai ficar, a medida aqui que ele vai ficar, eu quero de seis centímetros, tá? Ó, então, você faz, monta assim, pega aqui e monta, faz ele chegar em seis centímetros. Aqui eu posso fechar mais um pouquinho, ó. Pode segurar com a mão, que é melhor. Então, ó, deixo meio com meio aqui, tudo bonitinho. E só vou acertando até chegar aqui, ó, os seis centímetros. Seis. Ó, seis centímetros aqui de largura, ok? Pego minha linha e agulha e começo dando meus pontos, tá? Vou começar aqui, acerto aqui, vejo se realmente tá tudo ok, tudo bonitinho. E eu vou começar aqui, ó, de cima pra baixo. Já dou meu primeiro ponto aqui. Segundo. Terceiro, ó, viro e eu vou pegar aqui, ó, essa junção aqui, tá? Ó, tá vendo aqui a junção? Já vou pegar toda essa junção aqui, o terceiro. Ó, virei, já pego todas as fitas aqui, o terceiro. O quarto. Ó, quarto. Nisso já vai ficando, podendo soltar, tá? O quinto, já saio aqui fora. E o sexto, volto aqui pra parte de cima. Lembrando que eu comecei em cima, termino em cima também, tá? Puxei, posso soltar todos esses meus ajudantes aqui. Tá? Solto tudo. O importante é ver se tá, todas as fitas estão... ...presas. Ok. Seguro. Venho com o meu dedo aqui, ó, sempre. Encaixo o meu dedo aqui e já puxo. Fazendo o nosso... ...movimento do nosso laço, né? Então, ó. Puxo bem, porque aqui tá um pouco grosso no meio, mas esse é o objetivo, tô esse lacinho, tá? E vai ficar aqui, ó, os gominhos, tá? Três gominhos. Bonitinho, dessa forma. Acerto, seguro. E, ó, vou vir aqui e já vou dar aqui, ó, o meu... Aqui, gente, eu quero que fica esse detalhe aqui, ó, tá vendo? Que aqui tá um detalhe aqui pra baixo, assim, ó, arredondadinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu seguro bem aqui, ó, aqui eu deixo bem retinho, tá? Deixa, ó, deixa o retinho aqui. Arruma aqui, ó, os gominhos e deixo mais retinho possível. E aqui que eu forço a fita, tá? O meio do acabamento. Fiz isso. Vejo se tá tudo ok. E agora eu dou aqui, ó, o acabamento. Nisso que você já virou e dá o acabamento, você já pode pegar a xuxinha e finalizar, e colocar a xuxinha também já. Lembrando por quê? Eu gosto de costurar a xuxinha. Se você não gosta de costurar e faz de outra forma, sem problema algum. Cada um tem um jeito de trabalhar, como eu sempre falo. Cada um faz da forma que é mais prático pra si. Então, ó, já dei aqui, já arrumei, já pego aqui, ó, a minha xuxinha, abro. Nisso que eu já abri, vou pegar aqui, ó, a minha agulha e a linha, que tá aqui ainda no laço. Já, ó, encaixo aqui na minha xuxinha, dessa forma, e já trago a xuxinha pra cá, ó. Como eu já vou ganhar tempo. Coloquei, eu faço assim, ó, a xuxinha, seguro, mesmo aberto. E aqui já vou finalizando. Aqui, ó, eu faço o movimento de tá dentro, entro, saio. E vou passando a minha xuxinha aqui, ó. E assim já vou costurando ela, tá? Quando tá muito duro, pego aqui, ó, a mesa, minha cilia, dessa forma, ó. O importante é entrar no laço e na xuxinha, porque o que eu quero aqui é pregar a xuxinha, pra xuxinha ficar bem firme. Tá? Então, ó, quando você achar que você já, que pra você já tá bom, só vim e finalizar. Tá? No caso, pra mim, já tá bom o suficiente. Agora, eu só vou aqui, ó, fazer o meu arremate. Então, ó, costurei, cortei, viro, ó, viu como fica bem presa? E aí, assim, agora sim, eu venho aqui e arrumo o meu laço. E agora, eu vou pegar a fita número dois e vou finalizar. Sela as pontas, cola quente, lembrando que, ó, eu ponho e puxo pras pontas. Queimo o dedo, é de praxe, e aí venho aqui, ó, abro aqui, já ponho aqui no meio, vou dar duas voltas, tá? Esse laço requer duas voltas. Então, abro aqui e já vou, ó, trazendo. Chegou aqui atrás, vou vir aqui, ó, passo a cola aqui, ó, pra tá finalizando. Arrasto bem. E só venho, ó, e vou trazendo ela pra cá, sem fazer esforço nenhum e nenhuma força. Pra, justamente, pra não ficar com o laço esticado. Venho aqui, arrumo todo ele aqui, assim, pra baixo. Olha aqui. E assim fica o nosso lacinho na xuxinha, tá? Se você tiver etiquetinha, só vim e coloca a sua etiqueta aqui embaixo. Então, esse é o nosso vídeo de hoje, é mais um parzinho escolar. Espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilhe, açando o sininho, se inscreve no canal, comenta, que me ajuda a crescer, tá bom? Então, esse é o nosso vídeo de hoje e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.